É melhor ser alegre que ser triste Alegria é melhor coisa que existe É assim como a luz no coração Mas pra fazer um samba com beleza É preciso um bocado de tristeza É preciso um bocado de tristeza Se não se faz um samba, não Fazer samba não é contar piada E quem faz samba assim não é de nada O bom samba é uma forma de oração Porque o samba é a tristeza que balança E a tristeza tem sempre uma esperança A tristeza tem sempre uma esperança De um dia não ser mais triste, não Põe um pouco de amor numa cadência E vai ver que ninguém no mundo vence A beleza que tem um samba, não Porque o samba nasceu lá na Bahia Se hoje ele é branco na poesia Se hoje ele é branco na poesia Ele é negro demais No coração É melhor ser alegre que ser triste A alegria é melhor coisa que existe É assim como a luz no coração Põe um pouco de amor numa cadência E vai ver que ninguém no mundo vence A beleza que tem um samba, não A beleza que tem um samba, não Porque o samba nasceu lá na Bahia Se hoje ele é branco na poesia Se hoje ele é branco na poesia Ele é negro demais No coração No coração No coração Só que o samba Não sou Não sou variation Legenda Adriana Zanotto